A noite desta sexta-feira, quatro homens tentaram assaltar um salão de beleza na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus. Ao perceber a ação dos bandidos, um dos clientes disparou dois tiros em um dos assaltantes. Os outros três fugiram. No entanto, Cristiano Pinho Almeida, de 28 anos, foi atingido na cabeça e no abdômen e morreu no local. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Hoje o Detran realizou o segundo leilão do ano para veículos. O objetivo é desafogar o parqueamento que está lotado de motos e carros apreendidos. No segundo leilão do ano, as motos estão em evidência, representam 80% dos lotes e chamam a atenção de muita gente. Hoje o José veio na tentativa de arrematar uma delas. O preço está excelente, né? E o importante de tudo é você sair daqui com o documento dela em dias. São 196 motocicletas. Algumas em ótimo estado, outras só podem sair como sucata para a venda de peças. Este mototaxista enxerga uma boa oportunidade, mas fica alerta ao estado de conservação dos veículos. Verificar o motor, verificar se está... conforme a condição, o ano também. O leilão ainda conta com 14 automóveis. Os lances iniciais variam de R$ 100 até R$ 1.000. Arrematando, ele tem que deixar um valor de garantia, tem que trazer o RG, o CPF e o comprovante de residência. Aí hoje ele vai deixar o valor de garantia e na segunda-feira ele faz o pagamento do restante. A estimativa é que sejam faturados até R$ 300 mil ao fim do leilão. Na madrugada de hoje, três mortes foram registradas na Zona Leste de Manaus. E quem traz os detalhes é a repórter Maritana Santos. Olá, olha o adolescente Wanderson Bezerra, de 16 anos, mais conhecido como Zé Pilintra, foi encontrado morto na madrugada de hoje no bairro Jorge Teixeira. Ele estava com sinais de pedrada na cabeça. De acordo com a polícia, ele já é conhecido por praticar vários crimes e ter envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia ainda não tem informações do autor. E ainda nessa madrugada, um duplo homicídio aconteceu no bairro São Jorge. Daniel Lima Maia, de 26 anos, e Andrei Cleverson da Silva, de 23, foram baleados por dois homens que estavam em uma moto e dispararam vários tiros em direção à casa das vítimas. Segundo moradores, Andrei tinha envolvimento com o tráfico de drogas e os tiros seriam direcionados a ele. E o Daniel foi atingido por acaso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E ontem começou um sonho de Natal. O espetáculo é realizado pela Nova Igreja Batista de Manaus e conta a história da vida de Jesus Cristo. Por aqui tudo ainda começa nos bastidores. Antes da apresentação, os artistas fazem os últimos ensaios. É porque estamos ensaiando passos novos, aí a gente está treinando ainda, entendeu? Na concentração dos malabaristas, eles também repetem o que aprenderam para que tudo saia perfeito. No palco, eles contam a história de Jesus, desde o nascimento até a crucificação e ressurreição. Em cena, mil artistas fazem tudo parecer um verdadeiro circo. São quase 60 ministérios que representam cada parte da apresentação, desde o coral até os malabares. Mas é do teatro que vem os principais personagens, como o de José e Maria. É um privilégio muito grande interpretar o papel de Maria, a mulher que trouxe Jesus, que trouxe o Salvador do mundo. Para mim é um privilégio muito grande, é uma honra, não tenho nem palavras para descrever isso. É uma grande satisfação, afinal, ele foi o padrasto de Jesus, né? E nós estamos aqui para poder mostrar um pouquinho do Natal. A peça Um Sonho de Natal começou ontem e já na estreia, muita gente compareceu para prestigiar. Achei ótimo, maravilhoso, gostei bastante. É muito gratificante poder levar essa mensagem como um presente de Natal a toda a população manauara. O Sonho de Natal já começou e você é o nosso convidado. As apresentações vão até o dia 28 de dezembro, sempre a partir das 8 horas da noite, inclusive aos fins de semana com mais de uma apresentação. Apenas no dia 24 não haverá espetáculo. Hoje também é celebrado o dia de Santa Luzia, a protetora dos olhos, e tem uma programação especial. Quem traz os detalhes é a repórter Maritana Santos. Olá Amaral, é isso mesmo, a programação começou cedo. Às 7 horas da manhã teve a primeira missa, às 3 da tarde o Terço Missionário. Agora está tendo a segunda missa e daqui a pouco vai começar a procissão que vai percorrer as principais ruas do bairro Santa Luzia. Mas tudo isso tem um propósito. Muitas pessoas também vêm fazer seus pedidos, né? E outros vêm pedir e agradecer. Mas muitos e muitos vêm para dar testemunho de que Santa Luzia é um exemplo de como seguir Jesus Cristo e de como viver o Evangelho. E assim que acabar a procissão, o festejo vai continuar com o arraial. Com muita comida, dança e o bingo, cerca de 5 mil fiéis devem participar. Amaral. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Fique agora com imagens ao vivo da Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo termina aqui.